Ai, que aliquinha! Então quer dizer que você quer videozinho de StumbleGuys? Se tu quer, então tu vai ter, papai. E hoje eu tenho uma missão, rapaziada. Ganhar uma partida no BotDash. Vem comigo. É BotDash. Não é BlockDash não, tá? Calma lá, porque BlockDash é o melhor, não tem como nem perder. Eu tô focadão nele. Mas é isso. Antes de ir pra gameplay, já deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho porque é vídeo de todos os dias. Agora eu vou mostrar pra esses caras aí quem é o melhor no StumbleGuys, véi. Sabe, rapaziada, quer comprar gift card personalizado pra colocar gemas no StumbleGuys? Rei dos Coins, primeiro link na descrição. Ai, já começamos no mapinha do gelo, tá? Aqui já vai ser burlinha do Nicófis. Vem que vem com o Lucão. Será que eu tô bom ainda nessa burla? Bora ver. Bora ver. Bora ver. Se acertar, eu tô bom. Se eu acertar... É... Ah! Calma aí, eu enrei de propósito. Agora vai. Sai da frente. Sai da frente. Por que... Mano, por que tem um botequinho da Garena tentando fazer burla do Nicófis? Tá tonto, é? Calma, calma. Calma, aí. Vou... Ah! Ah, tá de sacanagem, véi. O cara vai ficar me atrapalhando. Ó, ó, que bobão, ó, que bobão, ó, que bobão. Ah! Ah! Ah, sai da aí, João. Vai, 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 vai. Sai da frente. Sai da frente do homem. Não! Calmou. É... Oxa, voto. É o anel escorregador não, filho. Toma. Passei direto. Voltei. Olé. É, calmou, pulou aqui Vem que vem, não, não É Toma, toma Eita, eu consigo Voar, calma É, eu sou melhor Olha esse jogo Ah, block dash de cego, nossa, cadê aquele cara Do nick invisível, nossa, eu vou focar ele muito Será que ele passou? Eu acho que não, né, ficou lá tentando me atrapalhar Ah não, ele aqui, ele aqui, será que é esse? Não sei Deve ser esse aqui Eu vou te pegar Toma, toma, pega aí, pega aí Eu tô focadão nele, rapaziada Eu tô focadão nele Ah Meu boneco não levanta Pilot push Sasuke, Naruto Calma, que agora o homem vai ser muito bom, rapaziada Pode confiar em mim, essa partida eu vou ganhar Confia em mim, quem confia em mim digita Digita Caveira verde, existia caveira verde? Existia caveira verde? Por que tem uma caveira verde? Não era só bran... Quer dizer, não sei Oxe, mano Para de me dar rasteira Oxe, mano Existe caveira verde? Mano, os caras não deixam jogar Oh, passei Não Ah, velho Qual foi, rapaziada? Deixou-me jogar Olha isso Que lua Nossa Eu tô na maldade de vocês tudo, mano Quando vem block dash Eu vou descontar a minha raiva Pode ficar tranquilo Pode ficar... Lau Sai Sai Opa Tomec Tomec Vem, rapaziada Boa 16 aqui Eu parto de boa Mano, olha o que o cara fez comigo Quer me humilhar? Você quer me humilhar? Então Mano, por que? Sai Lau Não Toma É isso Boa Ganhei, ganhei Tá suave, rapaziada Ah, não, mano Você tá de... Ah, acabei de começar, Garena Ai, canal Climb Nossa, esse mapa que eu sou o melhor, velho É, mano O mapa que tem bola, assim O Lucan Quer dizer Apaga Ó Corre, editor Corta Boa Dá uma rasteira aqui já Não deu certo Pulou aqui Voltou Pulou Voltou Rasteira Não deu certo de novo Sai da minha frente Sai da minha frente Que eu tô bravo Calma É isso, é isso, é isso Bora, rapaz Ah Os botequinhos da galera Ficou tudo lá atrás Não vai bater no Lucan, né Mano, quando não bate no Lucan, rapaziada Não tem como no Lucan não perder, velho Por quê? Porque o homem é muito rápido O homem é insanamente insano Toma burra Ah Meu, voltei tudo Meu Deus do céu Ah Calmou, calmou Dá pra ganhar ainda? Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Tá de boa Tá de boa, rapaziada Ó o cara batendo na outra caveira ali Achando que é eu Calma Meu boneco grudou Meu boneco grudou Pai Vote push Esse aqui eu ganho Esse aqui Quer dizer, eu não ganho não Os cara vai Se os cara Mano, os cara vai ficar me pegando ali Quer dizer Me batendo Não, também vai ficar ruim Pô, os cara Os cara vai ficar lá Ó lá, mano Dá rasteira reta Pra você ganhar o jogo, cara Porque tu dá rasteira pra trás Não faz sentido Ó o outro Ó o outro Lá Boa Aqui eu ganho Eu vou por um lugar Diferente Toma Aqui ninguém para o homem mais Agora já era, rapaziada Aqui nada vai me parar Toma, toma Eu te amo, Lucão Eita Eu vi o cara com o Nick Eu te amo, Lucão E deu a rasteira nele Desculpa aí Eu te amo, Lucão Foi sem querer, mano Não Ó o que o cara fez comigo, velho Vai ficar me humilhando aí, então Beleza, pô Beleza Ó o outro Querendo me bater também Sai daqui, João Ah, eu queria abraçar o tia Lucão Sai da frente, sai Levanta, boneco Sai 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 Ah Oh Bugou tudo Sai Deixa eu passar, mano Vou chorar Se eu não passar aqui Eu vou chorar Eu vou chorar Se eu não Ah, tô suave Carnals in Clives Agora vai, rapaziada Vem com o cão, mano Agora eu não posso errar Daquele jeito que eu Mano, o negócio ficou grudado Não faz sentido nenhum, rapaziada Eu fiquei pulando, pulando, pulando Pulando, pulando Ixi Mano, tudo que eu faço Também dá ruim, velho Por isso que é ruim jogar esse tabogás Eu fico falando coisa E fica muito estranho Essa coisa que eu tô falando Sendo que, tipo assim Não tá estranho É o que aconteceu mesmo Calmou Calmou Mas aí tá tudo bem, rapaziada É só não falar nada Eu vou ficar bem tranquilinho Aqui na minha Brincadeira Eu vou falar Porque, porra Quem manda? Quem manda? Toma Aqui agora no porco, não Toma Boa Aqui no porco, não Rapaziada Bora Em primeiro ainda Que isso É o melhorzinho Eu te amo, Lucão Eu também te amo, cara Eu também te amo Para, deixa eu abraçar meu Ah Ih, na primeira partida Quer dizer, na primeira não Já tá na nossa terceira partida aqui E vamos de bot dash Bora, rapaziada A missão aqui é ganhar E só tem cara do Discord, tá? Só os caras do Discord Passaram pra última fase, velho O te amo, Lucão Deve ser do meu time, velho Deve ser do meu time Sai, não me bate, não Não, não É sacanagem É sacanagem Ah, não Ah, não Abraço, não Tá, não pode chegar perto dos caras, rapaziada Eles vão querer me abraçar Calmou Vem pra cá É isso Toma Alguém já foi Não Alguém já foi de F já Tô tranquilo aqui, ó Tô tranquilo Ah, eu e ele errou Meu dedo e cego Eu te amo, Lucão Volta Boa Sai daqui, sai daqui Essas abelinhas aí, rapaziada Como ela sabe aqui Onde tu tá Por causa do cheiro, tá ligado? Para de bater no te amo, Lucão, velho Olha lá, matei Matei Uhul Eu falei, velho Não bate no meu par Ai, não bate no meu parceiro, velho Essas abelinhas aqui sentem o cheiro, tá ligado, rapaziada? Aí quando você não tomar banho Elas ficam te seguindo Ah Não, por favor Uhul Não Ai, não Mano, é impossível ganhar esse mapa, rapaziada Rambo, estambul Uma pinha do sabonete O mambo vai na cabeça Oxi O movimento é sexo Do nada essa música veio na minha cabeça Mas tá tranquilo Calma aí, rapaziada Aqui eu vou jogar inteligente, tá ligado? Eu não posso ficar perto dos caras Porque eles vão me bater Tá de boa, pô Tá tranquilo Acontece Vou fazer o que? Vou chorar? Não pode, né? Chega a me bater, rapaziada Deixa eu... Ó, errou Errou Hum Eu ia dar uma batidão nele Batidão estronda Oh Levou essa boneca Boa É isso, boneca Não Nossa, eu consegui travar bem na hora, velho Passou É isso, rapaziada Vem Lau Ó, é Aqui eu ganhei, tá? Aqui eu ganhei Aqui eu não perco Aqui eu não erro nunca Ah Mano, os caras é muito na minha maldade, velho Não tem como, rapaziada Que isso, cara? Deixa eu ser feliz Eu quero ser feliz também Toma Toma Passei direto Lerto Ai, uma pinha de quem não gosta de tomar banho Por quê? Porque eu vou jogar aqui E vou ganhar sem encostar na água Se liga, rapaziada Vem com o Lucão Ah Ô Calmou Ô Mano Eu não consigo passar da primeira fase do negócio Meu Deus, cara Eu perdi Será que eu perdi, rapaziada? Tenho certeza que eu perdi já Ah Deixa eu ganhar o negócio, cara É isso, é isso Boa, boa Eu acho que dá tempo ainda Se eu não errar Acho que se eu não errar, rapaz Não vou brincar, então Não vou brincar Já trisquei na água mesmo Boa, boa Eu acho que Mano, deixa eu ganhar aí, rapaziada Por favor Por favor, rapaz Por favor Eu, eu, eu Eu ganhar Eu, eu Eu Leo 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 Ó Calmou É isso Eu acho que eu ganhei ainda, rapaziada Eu acho que eu ganhei ainda Eu ganhei, ganhei Tá de boa Tá de boa Ihihihi Uhul Ai, veio de novo Amém Rapaziada, eu tô falando Eu, eu virei influencer, mano Eu já, eu já mandei a visão pros caras Aê Quando, quando for a terceira fase Você bota os mapas novos E se não cair os mapas novos Tu bota block dash Laser, tá ligado? E, e lava land E, e tá, tá vendo, ó Toda hora, toda hora bot dash, cara Ô, rapaziada Deixa eu ganhar um joguinho aí, por favor Eu, eu só queria É a missão do vídeo de hoje É ganhar uma partida no bot dash Rapaziada, se você confia que eu vou ganhar Comenta Comenta Joaninha Quero ver, quero ver Lau Olé Olé Sai, Joaninha feia Toma Ai Então os caras tão na mesma maldade Toma Toma Per, feito isso algum Ah, não O cara, o cara não foi jogado pra cima, cara Ó, ó, ó Ih Ó o outro Ih Calmou Não Nossa Dribblei muito Dribblei muito Sai, Jota Sai Não, não Ó, cancelei o negócio Não Uh, uh Por favor Por favor Ai, tô vivo Sai, Joaninha Eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar, rapaziada Eu tô confiante Ó, mas não perdeu É isso Boa Boa Ai Ui Perde Perde Vai 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 Não Não Olé Nossa Eu tô muito bom Eu tô muito bom nessa partida Foi mais um Só falta outro Só falta outro Não Calma Calma Eu vou ganhar, rapaziada Essa aqui tá ganha, tá Essa aqui tá Nossa Eu tô muito bom O que é isso? Olha lá Perdeu Perdeu Uhul Eu sou o melhor nesse jogo Vem com o Lucão, rapaziada Spying around Saideira, rapaziada Nossa, eu consegui completar a missão de ganhar uma partida, véi Que isso A missão, rapaziada Eu sempre falo Missão dada É missão cumprida, véi Esqueça tudo É o homem Lucão Ai Nossa Aqui eu já disparei, tá Aqui ninguém me pede Ai, ai Pega ele, te amo, Lucão Pega ele, te amo, Lucão Sai da frente Boa É isso Ah Parece que alguém ficou pra trás Meu Deus, cara Eu tomei só a cabecinha do negócio rosa ali Ixi Calma Calma Ah Criador nele Calma, calma Vamos ganhar aqui Porque senão eu vou perder, véi Não, 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 não Opa Tô meca, rapaziada Ih Lá Ó O cara foi me bater E perdeu, véi Nossa, nem pra ele perder Perde, perde, perde Ele perdeu Fotidash de segunda Vem que vem, rapaziada 8 ganha, né 8 ganha também É, rapaziada Isso aqui tá tranquilo pra mim, tá Isso aqui é bem tranquilinho Eu mesmo vou eliminar uns 3 Fica vendo Fica vendo Eita Errei já Já errei o soco no cara parado Uau É Duvido Calma Toma Tá, puxa Esse soco foi forte, tá Ó lá Perdeu 2 Perdeu Já perdeu 6 Cara, já, fi. Calma. Não, por favor, obrigado. Oh, nossa, esse cara foi humilhado. Meu Deus, cara. Eu falo, tem que tomar banho, senão a Joaninha vai ficar perto de tu. Vem block dash de final, por favor, mano. Ia finalizar o vídeo com chave de ouro. A Balaia vem de um E-Rose, tá ligado? Mas acho que vai vir block dash, mano. Eu confio na Garena, eu confio na Garena. Vem, vem, block dash, block dash, block dash, block dash. Lost tempo, moleque! Ih, não tava vindo esse lost tempo pra mim, rapaziada. Parece que o jogo tirou o bug, né? Tirou o bug que tava tendo no meu game. Não, não, nunca vi. Mano, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Faz muito tempo. Ah, mas aí eu já vou perder, né? É, é, é... Ah, então é por isso que ele tirou o lost tempo, velho. Não, não! Ele tirou pra mim não ficar perdendo, cara. Os caras tentaram me ajudar, mas aí, pô... E eu reclamei, né? Eu reclamei, tá vendo? Eu nunca ganho nesse mapa, pô. Acho que é por isso que eles tiraram. Ai! Ai! Oh, o cara me deu um jogo de corpo sem querer e eu caí, velho. É, eu já perdi, né? Não, vamos... Não, os caras são inscritos, eles vão deixar eu ganhar, velho. Então eu posso continuar aqui de... Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Pô, deixa aquele like aí pra nós. E se você tá assistindo até aqui, quer dizer que você gosta do meu conteúdo. Então clica nesse vídeo aqui, ó, pra ajudar o Lucão. Negócio doido. E se você tá assistindo até aqui, comenta ninja.